Qual o maior medo da sua vida? O meu maior medo era de fazer conta. Era de ter que ir no supermercado e ficar somando, sabe, as coisas lá que eu ia ter que botar no carrinho ou tirar do carrinho. E eu percebi que esse medo me apavorava, porque eu ficava preocupado se eu teria dinheiro ou não pra levar tudo que eu queria. Eu ficava preocupado se eu ia ter que tirar alguma coisa do carrinho ou se eu ia ter que não levar a quantidade de coisas no supermercado que eu gostaria de levar. Talvez eu queria levar cinco itens de alguma coisa, mas eu percebo assim, não, talvez eu não tenha dinheiro suficiente pra isso. O meu medo era não poder comprar aquilo que eu precisava, necessidade mesmo na vida, sabe? Ou talvez uma coisa que eu quisesse. E quantas vezes você já olhou pra algo no supermercado ou na vida, sabe? E você olhou pra uma coisa que você precisa. Tem coisas que você quer, mas tem coisas que você precisa. Ou talvez alguém que você ama precisa. Seu filho, sua filha, seu marido, sua mulher, seus pais. E você falou, eu não tenho dinheiro pra comprar isso, isso é caro pra mim. E eu percebo que o medo é uma trava invisível que gera aquilo que a gente teme. Se você não me conhece, meu nome é Felipe Lima, Eu sou um apaixonado por destravar mentes dos seus medos e fazer a vida andar. E esse medo que eu tinha no passado, ele aconteceu. Chegou um ponto em que eu ia pro supermercado com dinheiro muito contado. Eu tinha que fazer uma compra de um mês inteiro com cem reais. E várias coisas eu tirava do carrinho, mesmo antes de colocar. Várias vezes eu passei a senha do cartão de crédito, eu digitei a senha do cartão de crédito, fazendo uma oração, pedindo que Deus fizesse um milagre na minha vida. E aprovasse aquela compra. Algumas vezes dava certo, outras não. Eu percebi que ao longo da minha história, essas dificuldades me treinaram. Porque quando eu não tinha dinheiro pra comprar comida, eu passei fome, escrevi uma carta de suicídio, eu me senti uma vergonha. Mas a superação desses momentos difíceis me treinaram, me prepararam pra servir as outras pessoas, pra ajudar as outras pessoas. Porque é um tanto de gente que me procura todos os dias falando Filipe, eu morro de medo de ter que fazer conta no supermercado. Eu morro de medo de ter que tirar alguma coisa do carrinho que eu já passei e já tá até na sacola. Eu morro de medo de ter que ir num restaurante e eu não conseguir pedir a comida que eu quero. Quantas vezes você já olhou assim pra comida e você falou assim Eu não tenho dinheiro pra comprar isso. Essa comida é cara pra mim. Quantas vezes você já olhou pra algo que você precisa? Tem coisas que você quer, que você gostaria de comprar, de adquirir, mas tem coisas que você precisa. Tem coisas que as pessoas que você ama precisam. Seus filhos, às vezes seu marido, sua esposa, seus pais. E às vezes você tá vivendo a vida tão limitada que você já tá acostumado a pegar tudo do menor ou até nem pegar. Porque você não consegue, você não pode. Às vezes você queria ter um carro mais legal. E seu coração aperta porque os anos estão passando e você tá com o mesmo carro. Às vezes você queria ser uma pessoa mais próspera e ter uma realização profissional, sabe? Trabalhar com uma coisa que você se sente feliz. Ser bem pago. Mas no fundo, no fundo eu percebi que o medo de fazer conta não era só no supermercado, no restaurante ou pra comprar alguma coisa. Eu percebi que eu comecei a ficar com medo no passado de fazer conta pelo tempo. de não ter tempo pras coisas. De não ter tempo pra dormir. De não ter tempo pra descansar. De não ter tempo pra cuidar de mim. Pra ficar com quem eu amo. De não ter tempo pra viver. E se você não tem tempo pra viver, a vida tá passando, os anos estão aumentando. e você não tá fazendo valer a jornada da vida. Eu percebo que esse grande medo de fazer conta ele é uma grande trava da vida. Eu não sei quais são os seus medos. Eu não sei quais são as suas preocupações. Eu não sei o que que tira o seu sono. Mas você precisa ter clareza de que isso tá travando a sua mente. E tá gerando aquilo que você tem. Eu não sei nada disso. Mas eu sei de muita coisa que pode te ajudar. E uma das coisas que eu sei é que eu vou fazer mais uma edição da Semana da Disciplina Navalário. Eu tenho uma tatuagem aqui da disciplina porque o preguiçoso passa fome. Isso aconteceu comigo. Eu não quero que você passe por nenhuma das dificuldades que eu passei. Reais ou imaginárias. Porque muitas vezes o pau só quebra dentro da sua mente. Outras vezes acontece na sua vida. Eu quero te ajudar. a você ir no supermercado passar o cartão, digitar a senha e nem pensar em quanto deu aquela conta. Eu quero te ajudar a viver uma vida próspera de verdade. Eu quero te ajudar a você viver uma vida que vale a pena ser vivida e que você tem tempo pra que os seus filhos não sejam estranhos pra você. Pra que você possa ter tempo pra cuidar do seu relacionamento e não se depare com o término de um relacionamento que poderia ter sido feliz ou até mesmo com a traição. Eu quero te ajudar a viver uma vida tão plena que quando você chegar ao final da jornada você vai lá pra trás com orgulho e você vai dizer Ei! Eu não deixei nada pra depois. Eu não vivi uma vida de quase. Eu fiz valer a pena essa jornada da vida. Te pergunto. Você tá fazendo valer a pena essa jornada da vida? Se a resposta é assim, meus parabéns. Você faz parte de uma minoria. Se a resposta é não, tá tudo bem. Eu já estive aí onde você está. E eu vou te ajudar. Tudo que você precisa fazer é encontrar um link que tem aqui em algum canto. Ou na bio do meu perfil do Instagram. Me manda mensagem direta. Se você tá vendo esse vídeo no Facebook ou no YouTube em algum lugar aqui tem um link pra você clicar o link disciplinainabalável.com.br barra semana Clicando nesse link você pode garantir a sua vaga gratuitamente. Você não precisa pagar nada pra que eu possa te ajudar. Tá pensou? E você vai participar da semana da disciplina inabalável. É um evento, uma imersão incrível, transformadora. E ao final dessa imersão você vai perceber que na sua mente vai estar instalado o aplicativo que vai destravar a sua mente cheia de travas que você se sabota que você vai conseguir sentir mais o poder extraordinário de agir de planejar e de cumprir de fazer a vida acontecer de encontrar a alegria de viver e de conquistar aquilo que eu chamo de o novo sucesso. Se você ainda não clicou no link que tá aqui em algum lugar ou se você ainda não correu atrás pra achar esse danado esse link vai lá! Não deixe pra depois viver a sua vida nova não deixe pra depois reescrever a sua história não deixe pra depois e amanhã pode ser tarde demais e eu quero te ajudar agora. Clica nesse link garante sua vaga você vai viver junto comigo uma experiência incrível na semana da disciplina inabalável tem um grupo do WhatsApp lá você vai receber vários conteúdos materiais em PDF presentes incríveis extraordinárias pra te ajudar nessa jornada. Com muito amor com muita alegria eu te recebo do lado de cá. Clica nesse link vai na bio do meu perfil me manda mensagem direto ou acha esse link aí pra você garantir a sua vaga preenche só com teu e-mail menos de um minuto que você faz a inscrição depois você vai clicar no botãozinho pra entrar no grupo do WhatsApp lá você pode até silenciar o grupo do WhatsApp pra gente ajudar. Fechou? Beijo pra você te vejo do lado de cá vem pra cá. Tchau.